Oi, Vietros, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vocês não vão me ver, porque o vídeo de hoje é um unboxing, tá? Desse recebido maravilhoso que eu recebi da Banggood. Desculpe pelas minhas unhas, mas enfim, vocês sabem como é, né? Então, como podem ler aqui, eu recebi um smartwatch, que é tipo um reloginho, lembra bastante aquele relógio da Apple. Já abri aqui, ó, pra ficar mais fácil. Tá? E é essa caixinha, bonitinha, branquinha. Pra você abrir, é você puxar igual assim da Apple pra cima. E aqui vai estar a caixinha. Inicialmente, vem um relógio dentro de um plástico. Vou deixar ali de lado. Vem o carregador, com entrada, geralmente, de celular Android. Então, nos casos que aconteça alguma coisa, você pode pegar do seu celular mesmo. Porque a maioria das pessoas tem Android. E vem o manual em chinês. Que a gente não entende, claro. Então, a gente faz tudo, né? Do jeito que a gente acha que tá certo. Então, tá aqui a caixinha dele. E vamos abrir. Olha como ele é lindo. E ele tá saindo super barato. Eu achei incrível isso. Ele tá saindo na casa dos 17 dólares, que dá mais ou menos 50 reais, 60 reais. Então, tá muito barato mesmo. Recomendo vocês comprar. Vocês encontram na cor preta, prato e dourado, né? A pulseira. Ele suporta até 32 gigabytes, tá? Aqui na parte de trás, ó. Vai ter um lugarzinho aqui pra você abrir ele. Você enfia a unha aqui e abre. Aqui tem a bateria. Que é só você pôr a dedo aqui e puxar pra cima. E aqui tem a entrada, né? Pra você colocar seu chip. E pra você colocar o cartão de memória. Que, como eu disse pra vocês, suporta até 32 gigabytes. Pra colocar o chip é muito simples. É só você arrastar pra cima. E aí, essa tampa vai abrir. Abriu. E quando você colocar o chip, você trava ela pra cima novamente. Pra pôr bateria muito simples, você coloca aqui. Aperta pra baixo. E tá pronto. Tô fazendo tudo com uma mão pra vocês verem o quanto é fácil. Ok. E vamos colocar a tampinha novamente. Eu não vou colocar o chip, nem o cartão de memória. Porque eu não tenho um extra aqui. Eu só tenho os que eu uso no meu celular e na câmera. Então, pra ligar. Aqui. Do lado dele, só tem um botão. Tá? Que esse aqui aperta e também gira. Como um relógio normal. Aqui. Pode ser que seja o microfone ou a saída de áudio. Aqui é onde você conecta pra carregar. Ó. A entrada do carregador. E aqui em cima, tem uma câmera. Pra você conseguir tirar fotos. Então, vamos apertar. Aqui do lado. Segurar. Pra gente ligar ele, ok? Faz essa musiquinha pra ligar. E ligou. Toda vez que eu tiro a bateria, a hora dele muda. Então, isso é meio chato. Mas, enfim. Eu precisei tirar pra mostrar pra vocês. Tem aqui a opção logo de cara de mensagens e de chamada, ó. Aí, tem como você escrever. Enfim, igual um celular mesmo. As chamadas. Tem como você ver. Chamadas não entendidas. Chamadas recebidas. Enfim, todas as chamadas. Tá? A gente volta aqui. Tem o menu. Que aqui no menu temos calculador. Eu acho isso muito importante. Esse segundo, eu não sei o que é. Porque, como eu disse. Tem algumas coisas que precisam do cartão de memória do chip, ó. Tá vendo? Tem a pasta de contatos. Que aí você vai colocar o chip. Vai aparecer todos os contatos que você tem salvo no chip. Tá? Vai aparecer a sua alice telefônica. Aqui tem o calendário. Normal. Como qualquer calendário. Aí, aqui tem as chamadas. Pra você discar. Qualquer coisa. Aí, você disca. Só que precisa do chip, né? E tem aqui pra você ver a lista telefônica. Tem um alarme. Você pode pôr alguns tipos de alarme. Aqui a chamada. Aqui as configurações. Aqui, eu não sei ao certo. Ah, tá. Pra caso perder, dá pra recuperar. Aqui também tem, acho que é câmera por bluetooth. Eu não sei o que seria. Não tem que inserir o cartão. Mas eu sei que aqui tá a câmera. Ela não é tão ruim, tá? Ela não é perfeita. Mas consegue pegar os detalhes. Ó, tava no meu celular lá. Deixa eu ver se apareceu. Ali eu. E pra salvar as... Pra salvar as fotos que tirar nele. Você precisa do cartão, ok? Aí, aqui é a pasta de imagens. Que não vai dar pra ver. Porque precisa do cartão. Tem o bluetooth. Tem, acho que seria gravador de voz aqui. Aí, tem o twitter. Que precisa do chip também pra abrir. O whatsapp. Precisa do chip. Facebook. Também precisa de chip. Esse aqui, vamos ver. Ah, não sei o que que é isso. Esse aqui pra você cronometrar, né? Quando você for fazer algum exercício. Aqui é o superfície. Tem como você colocar se você quer seu celular no seu ansioso. Ou pra reunião. Aqui tem como você cronometrar com o tempo que tu vai dormir. Aqui tem como você entrar na internet. E é basicamente isso. Esse smartwatch. Eu achei bem legal mesmo. Bem interessante. Olha, muito bom. Recomendo. Com certeza eu vou usar bastante. Vou colocar ele no meu braço. Pra vocês verem como fica. O negocinho dele de colocar no braço é assim. E essa é assim. É o modo esteirinha. Mas não é muito difícil de você colocar no braço. E ajustar. Pra ajustar eu achei um pouquinho mais difícil. Mas você pesquisa tutorial na internet. E você consegue ajustar no seu braço. Agora eu vou colocar aqui. E vou mostrar pra vocês. E foi assim que ficou ele na minha mão. Eu achei ele bem grandinho. Então. E parece ser bem fácil de usar. Então eu recomendo vocês comprarem. Tá baratinho. R$50, R$60. Hoje em dia não é nada, né? Esse valor. Então. Acho bem legal vocês comprarem. Eu gostei. Vou usar. E é isso. Pra caso vocês quiserem comprar. O link vai estar na descrição. Também vai ter outros links. Pra você baixar o aplicativo. Ter alguns descontos. Então é bem legal mesmo. É só vocês passarem aí na descrição. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou não esqueça de curtir. Comentar. Compartilhar. E inscrever-se no canal. Um super beijo. E tchau.